Saúl, 92, qual a sua emergência? Assim começa o atendimento na Central do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência em Brasília. Do outro lado da linha, alguém precisa de ajuda. A ligação é atendida por técnicos que identificam a emergência. Se necessário, o paciente é transferido para um médico que avalia a gravidade da situação e inicia um atendimento. O médico orienta o paciente ou a pessoa que fez a chamada e aciona uma ambulância para atendimento. As ligações são gratuitas, o médico acolhe cada um desses chamados e orienta a população ou encaminha uma ambulância mais próxima do local, uma ambulância básica ou uma avançada. O objetivo do SAMU é diminuir o agravo do paciente, estabilizá-lo, evitar que ele sobrecarregue muitas vezes uma UPA ou um hospital e se for necessário encaminhar para a UPA ou para o hospital, que o paciente chegue mais estável. O SAMU está presente em todo o país e alcança 81% da população brasileira. São mais de 3.200 ambulâncias habilitadas pelo Ministério da Saúde. O serviço conta também com motos, aeromédicos e até lanchas. Tudo para garantir a rapidez no atendimento de mais de 168 milhões de brasileiros. E o governo federal quer ampliar e qualificar o atendimento do SAMU em 155 municípios do país. Para isso, liberou mais 33 milhões de reais. Esses recursos serão destinados a 241 serviços, entre eles 148 ambulâncias, 8 motolâncias, 2 aeromédicos, 1 ambulância e 7 centrais de regulação. Desses serviços, 57 ainda não recebiam recursos federais, o que sobrecarrega estados e municípios. Para que ele receba o veículo, que habilite o serviço, tem que ter a equipe médica completa, todos os profissionais, a escala de trabalho. É isso que nós estamos fazendo. Da hora que o município comprova que ele está prestando o serviço nas condições que nós estabelecemos, nós passamos a financiar o serviço com 50%, como em tudo no SUS, a responsabilidade da União é de 50% de financiamento. A partir de agora, esses municípios podem contar com o apoio do governo federal para oferecer atendimento de qualidade à população. Porque é uma UTI, se a pessoa está aqui ou está lá no hospital, os recursos são os mesmos. Então a gente antecipa, na verdade, a colocação do paciente num ambiente de total condição, de qualidade de atendimento, de perspectiva de salvar a vida do paciente.